Hoje no Esquadrão Dino Quando um repórter de TV sensacionalista busca uma boa história A procura pela fama do Caruso põe o Esquadrão Dino em risco Manchete Inconveniente E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Raptor Dain 14 pedindo ajuda Ainda bem que nada se soltou E estamos de volta ao show Hoje começa um novo programa Estranhas Viagens ao Estranho com Miguel O'Ryan Sou Miguel O'Ryan falando diretamente do Alabama Onde na semana passada três pessoas afirmam ter visto dinossauros vivos Quem acredita nessa fraude descarada? Poxa, pelo menos esconde o zíper E aqui uma das testemunhas do ataque dos dinossauros Na verdade não foi um ataque Foi um tumulto e tanto Estamos vendo a que ponto chegou a destruição Não foi o dinossauro Foi um tornado há três anos E ainda não fizeram os... O palhaço deve ter fugido do circo Ele tá em rede nacional Então deve ter algum mérito Os dinossauros são seres muito perigosos Caso aviste um, ligue na linha direta 5550123 5550123 Estou captando energias maciças de dinossauros Localização Dobbs Ferry, New Hampshire Vamos nessa! 5550123 Você vem, Caruso? Dá licença? Desculpa Te espero lá embaixo Posso falar com o tal de Miguel O'Ryan? Alguma coisa? O sinal tá bem forte Mas não tô vendo absolutamente nada Não tá fazendo o menor sentido Tá, sim Cuida melhor dos seus brinquedos Será que tem uma pizza decente por aqui? Você viu alguma coisa estranha por aqui? Bom, tem essa van de reportagem aqui E você? O que o reporterzinho do jornal tá fazendo aqui? O mesmo que nós Procurando dinos mutantes Mas como ele chegou até aqui? E aí? Você ligou pra ele Liguei pra quem? Tá bom Eu liguei pro O'Ryan E o que é que tem isso? Como que tem isso? Com ele por perto Vai ser difícil manter o nosso anonimato Enquanto ele não nos vir mudando pro modo Dino Tá tudo beleza E ele vai ser o meu bilhete pra fama Sua busca pela glória Põe em risco a nossa missão O meu teste com o O'Ryan É a chave para o meu próprio show Erwin Caruso O expert em dinos Que? Como é que é? O seu nome é Erwin? Ria enquanto pode, caro Buzz Eu vou ficar famoso Ria você enquanto pode, caro Caruso Seu egoísmo ainda vai causar muitos problemas Que fiasco Foi você que ligou? Pode crer E o que você viu? Bom, nada por enquanto Mas sei que aqui tem coisa Beleza, mais um Me liga quando tiver mais que um palpite, falou? Tá legal Não fique parado aí, morte E siga aquele lagarto O que tá fazendo aqui, hein, cara? Eu estava na pista de um estegossauro Quando alguém o assustou Seguir um estegossauro exige finesse Não é como correr atrás de um sorveteiro Você tem experiência em seguir esses bichos? Claro que tenho E vai ser um prazer te ajudar Então, diz aí, Mig Como é que se participa de um noticiário? Não tô encontrando nada Pois eu acho que eu já encontrei E ainda tem que te relembrar Que nós devemos ser discretos Diz o zagueiro famoso Isso é bem diferente Tá, mas você é o rei das experiências E o Buzz anda por aí com o cabelo de um galo maluco Ei! Vocês fazem o que bem entendem Mas é só eu querer alguma coisa E todo mundo pega no meu pé Mas eles usam as habilidades naturais E não os poderes de Dino Não estou usando meus poderes de Dino Só meu conhecimento dos Dinos E vão reclamar disso Botar sua agenda pessoal acima da nossa missão Não é só egoísmo É um perigo Você não tem o direito de colocar a gente em perigo Vieram aqui atrás de um mutante Ou vão ficar me enchendo? Isso é muito estranho Com base nas indicações Nós devíamos estar bem em cima Ah, agora faz sentido Seguro isso aqui e depois me segue Caruso! Você vem! E aí, pronto para cobrir esse fato, parceiro? Obrigado Mas não é assim que eu opero Eu trabalho sozinho, sacou? Sozinho? Mas o que é que... É, valeu aí, morte Mas eu não preciso de ajuda com as pessoas daqui Ele não vai ter escolha Quando eu der as dicas do caso Não é, Buzz? Buzz? Ups Oi, roedores gigantes Olha só quantos ratos mutantes gigantes Isso não tá me chorando bem Fora daqui! Tão achando que eu sou queijo? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos Vai, Dino! Foi há 60 milhões de anos Foi há 70 milhões de anos Vai, Dino! Com vocês, o Mestre Buzz Belo grito O que é que houve? Você só pode ser egocêntrico demais Pra deixar o seu amigo no esgoto Cheio de ratos mutantes É, ratos mutantes enormes e barulhentos Aos montes De onde é que vieram? Será que o Veloce soltou eles? Ou será que ele deixou cair um pouco de substância primordial? Se ocorrer um vazamento, melhor descobrimos Antes que a cidade fique cheia de monstros mutantes E a propósito, não combinamos de evitar a mídia? Vocês combinaram Não é o meu jeito de agir Ele disse isso mesmo? Não importa o que ele filmar Desde que ninguém nos veja virando dinossauros E se nos virem curando monstros O Esquadrão Dino vai ficar famoso Quem disse que queremos ser famosos? É o seu sonho Não o nosso Uma escolha bem simples, Caruso Está com a gente? Ou quer ser aprendiz do Miguel? Um ultimato? E quem é que está sendo egoísta agora? Devo ir atrás dele? Ratos mutantes gigantes agora Ego enorme de mutante depois Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos Foi! Vai, Dino! Sorte minha Sendo um dinossauro com faro Capta os detalhes do esgoto Aqui, ratos 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 Se espalhando de novo? Acham que eu tenho o dia todo? A Fiona pegou o caminho de baixo E o Buzz, lógico Pegou o caminho de cima Por enquanto Nenhum sinal de vazamento de substância E nenhum ratossauro gigante Bingo! Olha só que cheque voador enorme Como é que está indo aí, Morty? Eu estou vendo prêmios Como podem ver O Pteranodonte é uma criatura majestosa Nascido para contornar as nuvens em espirais O que pensa que está fazendo? Cai fora da filmagem O quê? Algum problema com o meu cabelo? Sua cabeça, deixa ela fora da minha filmagem Como podem ver, os Pteranodontes têm uma envergadura de asas maior do... Se liga, um malandro! Por acaso está tentando sabotar a minha reportagem? Não, estou tentando torná-la informativa com os meus conhecimentos Você não tem conhecimento nenhum Só quer se aproveitar da minha filmagem O Morty e eu nos sacrificamos dia após dia Para dar notícias para a glória de hienas egoístas como você Agora, se me der licença Eu tenho que conseguir a história e fazer as minhas filmagens Na verdade, quem faz as filmagens sou eu Você quer discutir ou quer ajudar, hein? Nada de toca, nada de substância Não encontrei evidência de nada Tudo bem, Fiona Encontramos um monte Parece que um pneu estourou A julgar pela derrapagem, rolou um acidente com um caminhão bem grande Parece que os satos cresceram e largaram as etiquetas Leva todo o jeito de ser da Raptor Dying E eu tinha alguma dúvida? Como se não tivéssemos problemas suficientes sem a contribuição do Veloce Vamos ter que achá-los Sim, recapturá-los antes que causem problemas Não, só achá-los Eles que causem os problemas que quiserem Quero ver como as minhas criações se adaptam à liberdade Vim o mais rápido que pude O que temos? Alguma novidade? Ratos de laboratório E achamos que foram pra lá Por que será que eles vieram nessa direção? Oh, retiro a pergunta Eu acho que estamos cercados Alguém lembrou de trazer queijo cheddar? Panesão? Quem sabe um brilho delicioso? Um queijo suíço? Alguém trouxe um pedaço? Pissarela? Golda? Você já terminou? Com certeza eu ia me lembrar de mais uns tipos de queijo Foi há 50 milhões de anos Foi! Foi há 60 milhões de anos Foi! Foi há 70 milhões de anos Foi! Eu não tinha saído dessa festa Turma, não! O que foi? Estão espantando eles É mesmo? Se eles se espalharem Nunca vamos achar todos O melhor é mantê-los juntos Achamos a toca e curamos todos ao mesmo tempo Fiona, você é a nossa perdigueirosauro Faz as honras? Me dá uma carona? O cheiro está ficando mais forte Perfeito Eles estão se dando muito bem soltos O veloce Vai, Dino! Vai, Dino! Por falar em rato E agora? Como chegaremos nos ratos sem que o doutor pavoroso nos veja? O primeiro passo é tirar o veloce das imediações E de que jeito a gente manda ele embora? Com algum convite impresso? Exatamente Vocês ficam aqui para cuidar do negócio Nós? Mas e quanto a você? Eu vou ser o convite Vai, Dino! Foi há cinquenta milhões de anos Foi! Eu sou Eu sou Do esquadrão de meu sol Oh, vai, Dino! Essa não Morty, você viu aquilo Mas é claro que eu vi E filmou aquilo? Ah, com certeza O rapaz aí apareceu também, tá bom? Meus parabéns, rapaz Quando isso chegar à mídia Você vai ser visto por bilhões de pessoas no mundo inteiro Ah, que joia O que é isso? Isso só não basta Temos que ver como essa coisa é grande Comparada com o ser humano E como vamos fazer isso? É fácil Você jogou o rapaz para o dinossauro? Para conseguir uma história É preciso o sacrifício de todos Sem perguntas Vamos, Dr. Vic Vai deixar esse aqui escapar? Atrás dele Ele não pode escapar Não Esse aí é meu Ninguém vai roubar minha exclusividade Você me jogou para um tiranossauro Rex Você vai se ver comigo Não acredito que eu queria ser como aquele idiota egoísta Agora vou deixar os palhaços para trás Por acaso essa van anda fora do asfalto? Vai ficar aí fazendo perguntas Ou vai fazer minha filmagem? É que o para-brisa está sujo demais pra... Então se pendura fora da janela Você não vai roubar a minha história Ela é minha Só minha Qual será o problema desse embecil? Você está filmando isso? É claro Coisa de profissional Finalmente Eu vou ter a fama Que eu mereço Mas Gil A filmagem é minha Não seja egoísta Esse é o meu momento de glória De novo nos buracos Os meus amigos Em suas marcas Agora Hora de resfriar e sossegar Nenhum sinal deles Vai, Dino Foi há 50 milhões de anos Você viu alguma coisa passar por aqui? Sim, eu vi Era um Não, você não iria acreditar Olha, aquilo ali com certeza Era um dinossauro Pra onde ele foi? Pra aquele lado Pra onde ele foi? Você me jogou num dinossauro Por que fez isso? Escuta aqui O rapaz que virou dinossauro Sabe onde encontrá-lo? Se souber Ficaremos todos ricos e famosos Não diga nada, Caruso Disseram que eu estou na filmagem Posso ver? Como quiser Será que você vai se reconhecer? Provavelmente Me deixa dar uma boa olhada Incrível Meu cabelo está perfeito E captou meu lado melhor Não faz isso, Caruso Isso vai lançar o meu seriado na TV Hurry, Caruso O expert em dinossauro Ops Não Não esquenta a cabeça Vai dar pra salvar a fita Pensando bem Eu acho que não Cara, eu sinto muito Eu te compro uma nova Eu prometo Eu não acredito Você acabou com a minha matéria A sua matéria, né? A sua matéria Por que a matéria é sempre sua Quando sou eu sempre Que tenho que me pendurar Em cima dos prédios E dos morros E veículos fora da estrada Sou eu sempre que faço as filmagens E sabe o que é que ele faz? Você se aproveita de todo mundo É isso que você faz Seu aproveitadorzinho barato Isso que é diversão Alguém aí trouxe pipoca? Na história do século perdida Você acabou de estragar tudo Tudinho Calma, ainda tem a sua saúde O quê? É mesmo? Tem certeza? Tem certeza mesmo? Viram filoceratops em Portland Um filo das quantas? Pegue a câmera reserva Finalmente eu vou ganhar Uma tonelada de prêmios Temos que ir pra Portland Eu acho que não vai ser preciso Por algum motivo Eu duvido que o Orion Acha o filoceratops Coedores Os melhores amigos do homem Gostam da nova casa, amiguinhos? Gostam? Gostam? Desculpe por causar tantos problemas Acho que eu estava sendo muito egoísta Não vale arriscar os amigos pela fama e fortuna Só se você for um completo idiota Como aquele tal de Orion Eu fiquei de boca aberta com o jeito que deixou aquela câmera cair Deixou a câmera cair de propósito Não foi, Caruso? Pra arruinar o trabalho duro do Orion? Você acha mesmo que eu sou tão egoísta assim? Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino Para ajudar a salvar o planeta Seja legal, economize, reutilize e recicle E aí E aí E aí E aí